Ser homem é cuidar-se, prevenir-se de doenças como câncer de próstata. Se você tem mais de 40 anos e se há casos na família, converse com seu médico, faça periodicamente os exames. Homem que se cuida, mostra atitude. Novembro, mês mundial de conscientização à saúde masculina. Apoio, Rede Selinalta de Comunicação.